Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar A filosofia vai ser muito diferente Maria da Graya Costa Pena Burgos Nació el 26 de septiembre de 1945 En Salvador de Bahia, Brasil Conocida como Gal Costa Se convirtió en una de las voces más importantes De la música brasileña Formou parte do grupo Doces Bárbaros Integrado por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betania Entre suas interpretações mais conhecidas estão Chega de saudade Divino Maravilhoso Meu nome é Gal Um dia de domingo E Recanto Escuro Eu posso apenas o que Deus me deu Desde que eu comecei a falar Desde que eu me entendo por gente Desde que eu comecei a falar Ela escutava música Ela escutava música Todos os dias como um exercício Para que influenciasse no filho, né? No feto No filho dela Ela imaginava que fosse um menino E queria que fosse um grande violonista clássico Ela ouvia muito música clássica Ela gostava E nasceu uma menina Que se encantou por música popular E depois conheceu o João Gilberto E especificamente foi radicalmente abduzida Pelo som de João Gilberto Tu mamãe foi uma motivadora De tu arte? Muito Sim Ela me levava ao cinema Que eu gostava muito Ela me levava a concertos de música clássica Quando eras menina? Quando eu era menina Shows de música popular Eu ouvia muito rádio Ela me deu de presente Um som Que na época se chamava vitrola Vitrola, claro Para tocar os discos de vinil E os dois primeiros discos que eu tive Ainda bem menina Foram João Gilberto É o primeiro disco de João Gilberto E o de Jorge Benjol Primeiro disco de Jorge Benjol Mas você não teve pique agora Não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Você não teve pique E agora não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Sei que em 1959 Escuchaste Chega de saudade Essa canção E que essa canção Significou Também se lo escutei Decir a Caetano Isso Um momento De iluminação E de entender O que queriam De la música Como era essa canção? Me cantarias um pouco Vai minha tristeza E diz A ela Que Sem ela não pode ser Chega de saudade A realidade É que Sem ela Não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim A rádio no meu tempo Era muito bacana Tocava diversos estilos de música Era muito democrática Diferentemente de hoje Então eu ouvia Desde Anísio Silva Adalva de Oliveira Orlando Silva Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro Passando por Miltinho Que era um cara Que era cafona Mas era maravilhoso Eu adorava Ver ele cantar E aí um dia Eu ouvi João Gilberto cantando Chega de saudade Parece que Aquilo foi um instante Em que Tudo parou O mundo parou O tempo parou Tanto assim E eu fiquei Tanto assim E eu fiquei Escutando aquilo Dizendo Meu Deus O que é isso? Mas se ela Voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada Do que os Beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus traços Aquilo foi se entranhando em mim E eu fiquei Apaixonada Chapada Completamente E eu não queria ouvir mais nada Eu só ficava mudando O dial da rádio Procurando O João Gilberto Então eu passava o dia assim Procurando Eu não ouvia mais nada Eu só procurava Onde o João estava cantando Porque eu não tinha som Na minha casa ainda O que era o que te atraía Tanto de João Gilberto? Su voz? A sonoridade A voz dele O estilo do canto Tudo me atraía Tudo me atraía Muito Em esse momento Era um sonido novo Totalmente novo Completamente novo Claro Estranho Novo Lindo Maravilhoso O João Gilberto Para mim Ele é uma espécie De sistema operacional Onde roda A moderna música brasileira De alta qualidade Tudo o que foi feito Desde a Chiquinha Gonzaga Todo No começo do século passado Pixinguinha E Garoto E Noel Existe um momento Em que Existiu Uma mudança muito grande Que juntou O João Gilberto O Tom Jobim Com o João Gilberto E o Vinícius de Moraes Ali nasceu A nova música popular brasileira E essa música Principalmente A música cantada A música do intérprete Antigamente No começo do século passado Existia muito Mais a música instrumental Devagar o intérprete Como cantor O intérprete Foi entrando com mais força E a partir da Bossa Nova Isso ficou muito maior A importância do intérprete Mesmo do cantor Cresceu muito E o João Gilberto Ele definiu esse padrão De cantar com a voz pequena De interpretar De interpretar cada palavra Que você está falando E a Gal tem isso Tem essa influência muito forte Da interpretação Da letra De falar a letra Da forma como ele fala De precisão De afinação Tudo é muito preciso Muito exato E eu acho que é isso Eu acho que principalmente É isso A Gal é como se fosse também Como algumas outras cantoras Que muito importantes Que existem também E que vieram Pós João Gilberto A Gal é a continuação Disso daí Lhe chegaram a conhecer João Gilberto Eu conheci João Gilberto Na Bahia Eu conheci João Gilberto Assim Eu estava na casa De Dedé e Sandra E aí Silvio Lameia Que é um repórter Era um repórter Baiano Um clonista social Passou lá Para falar Com o tio Libre É o pai de Sandra E Dedé E falou assim Eu estou indo Encontrar João Gilberto Eu falei Ai me leva Pelo amor de Deus Me leva E ele falou Tá bom Vamos E aí eu pedi A minha mãe Já era tarde Minha mãe deixou Porque sabia Do meu fascínio Com o João E eu fui com o Silvio Lameia Encontrei João No prédio Da casa Acho que era a mãe dele Que morava lá Tinha um pátio na frente E o João estava lá E aí o Silvio Lameia Me apresentou a ele E ele disse Gracinha E eu já ouvi falar de você Eu ouvi falar de você Eu ouvi falar de você Eu já ouvi falar que tem uma menina Aqui Que canta bonito É você E eu disse É João Eu sou louca por você Adoro Você é meu ídolo E tal Ele disse Você tem violão? Eu disse Tenho Vá buscar Aí eu voltei em casa Com o Silvio Lameia Peguei o violão E fomos pra casa Do Silvio Lameia E aí Ele pegou meu violão Meu violão João Tocou o meu violão Esse violão está Todavia existe Esse violão? Existe Existe E ele tocou Tocou Cantou 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 Várias músicas E eu Ouvindo na sala Aquela música Aquele som Aquele violão Aquela voz E eu dizia assim Eu me beliscava Dizia assim É mentira Estou sonhando Estou sonhando É verdade isso E aí Ele parou bruscamente E disse assim Gracinha Cante Mangueira Eu estava cantando Mangueira Naquela época Engraçado Eu cheguei e disse Mas como é que ele sabe Que eu estou cantando Mangueira Ele disse Qual é o seu tom? Eu falei lá Ele aí deu lá E eu comecei a cantar Cantei Você não podia acreditar Isso? Não Também não podia acreditar Nada nunca Ele tocava violão E você cantava E eu cantava Mangueira Mangueira Teu cenário Uma beleza Aí ele tocando E eu cantando Várias vezes Aí parou Ele não disse nada Nada Nem uma palavra Ai que medo Aí ele falou Gracinha Cante outra Aí eu Eu cantei o repertório dele todo Cante outra Cante outra E não dizia nada Ele não dizia se tinha gostado Se não tinha E eu em pânico Dizendo ele que está odiando Eu estava tão em pânico Que eu não estava entendendo Na hora eu estava fora Aí ele parou E disse assim Gracinha Você é a maior cantora do Brasil Assim Na lata Dicho por ele Dicho por ele Dicho por ele Eu posso esquecer Para ser mais feliz Mas não vou mudar Nada De tudo que eu fiz É só não pensar em nós Como a melhor parte de mim Eu quero chegar Há um dia a dizer De tanto ficar só Vivo bem sem você O João Gilberto Que está fazendo Uma espécie de samba Que ele veio Do interior da Bahia Ele não veio nem de Salvador Ele veio de Juazeiro Lá no coração do sertão Na fronteira com Pernambuco Lá em cima Ele veio trazendo Uma força Que ele buscou Do resto do Brasil todo Mas transformou ali no samba Com aquelas personagens maravilhosas Do Tom Jobim Vinícius Moraes Newton Mendonça Toda aquela gente Carlinhos Lira Mas ele Ele vinha trazendo samba Um samba que a Tia Seata Também trouxe para cá Um samba Um samba Mesmo de Profundo Um samba Um samba que balança Uma coisa que Pega no nosso coração Então ele estava fazendo Uma revolução com o nosso coração E a Gal sentiu isso Meu pai sentiu isso Falando de João Gilberto Por João Gilberto Como foi esse encontro? Bom, esse encontro com o Caetano Com o meu violão Era pela música do Gilberto Era pela música do Gilberto Pelo que ele fazia E Caetano cantava Betânia também Outros Outros artistas Lá de Salvador Cantavam E eu já tinha visto o Gilberto E eu já tinha visto o Caetano Na televisão E aí ela marcou o encontro E nós fomos Eu levei meu violão E aí lá eu conheci Caetano O Dedé foi também Na Basarte E eu E aí nós conhecemos Caetano pediu para eu cantar uma música E eu cantei E aí eu cantei para ele Cantei E ele Quando eu acabei de cantar Ele olhou para mim E disse assim Para você quem é O maior cantor do Brasil Eu falei João Gilberto Ele falou Eu também acho Me deu violão Que eu vou lhe ensinar Uma música minha Aí me ensinou Sim foi você Que eu vim a gravar depois Claro No meu primeiro disco Que momento mágico esse Foi Ele também estava deducido Por João Gilberto Totalmente Totalmente Sim Foi você Quem não quis voltar Toda noite A saudade Vai de verdade Vai de verdade Procurar Eles se identificam muito Gal e Caetano musicalmente Tem uma coisa de geração Tem uma coisa do afeto E tem uma química entre os dois Onde é possível que ela seja ele Que tem um lugar ali Onde eles são a mesma pessoa Onde eles tem uma coisa E que transparece na música Eu acho que o auge disso O ápice disso É o recanto escuro Mas isso acontece muitas vezes Na trajetória dela Nas coisas dele que ela gravou Nas coisas dele que ela assimilou Enfim Eu sei também que nessa época Se encontrava em um bar de Bahia E falavam de música E falavam do futuro E falavam do que queriam fazer Quais eram as preocupações Que tinham nesse momento Ou as coincidências Que tinham nesse momento Caetano e você? Eu acho que essas coincidências Não são coincidências Porque uma vez Há muitos anos Conversando com ele Na casa da minha mãe Não sei se ele lembra disso Na varanda E eu disse para ele Caetano Fazendo as contas Eu lhe conheço Há tão pouco tempo Mas parece Que eu lhe conheço Há 500 anos Ele disse É, eu também tenho A mesma sensação E assim é com o Gil Assim é com a gente Mais que irmãos É, parece que a gente já Veio de algum lugar Para fazer alguma coisa E a gente já se conhecia Coincidências cósmicas É Pode ser isso Eu acredito Totalmente nisso Nesse momento Estavam E apresentaram No teatro Vila Velha Um espectáculo Que se chamava Velha, Bossa Nova Nova Bossa Velha Como era esse espectáculo? Que recordes Me podes contar Dessas presentações? Esse espectáculo Foi assim Eu acho que foi o primeiro Foi a minha primeira apresentação No palco Nós fizemos dois shows No Teatro Vila Velha Esse foi o primeiro Que reuniu todos nós O Silvando Luz também Pitty também Que era músico E tocava Compunha Tom Zé Tom Zé É E Tuzé De Abreu Também Que é um músico Amigo Nosso Tute Moreno Vários E a gente fez um show Em grupo Todo mundo Fazendo coisas Cada um cantava Uma música Fazia um número E eu cantei Se a tarde me perdoa Na verdade Era uma música Que João Gilberto Gravou E eu cantei Me lembro que eu cantei Também com Bethânia Um dueto Chamado Sol Negro Uma música que Caetano compôs Sol Negro Para as vozes As nossas vozes Os diferentes timbres Que ela cantava uma parte Eu cantava outra E depois a gente cantava junto Melodias diferentes Com letras diferentes E que combinavam com a harmonia E se entrelaçavam E foi espetacular Maravilhoso Vale a nossas senhoras Há quanto tempo Ele foi de mar Parar bem longe Pra ler o mar Parar em um braço E lembrar Deus É o amor Que morreu Na noite do mar Parar em um braço Parar em um braço Maravilhoso Maravilhoso Não sou eu quem vai Mas você não tem de pique Não sou eu quem vai Eu não sei, Caetano que é o idealizador do tropicalismo Eu acho que com a canção Alegria, alegria que ele cantou Deflagrou o tropicalismo Eu não sei se ele tinha essa noção Eu acho que todo artista nunca tem noção Noção total, absoluta Da grandeza Do que significa o trabalho dele Mas o tropicalismo hoje Foi muito importante para o Brasil Porque na época era bossa nova Era instrumentação acústica Músicos muito radicais Eu era muito radical Eu gostava de muito pouca coisa Muito pouca gente Assim como os bossanovistas E com o tropicalismo Eu mesma aprendi a abrir o leque De opções De gostos Para outras coisas Eu comecei a ver outras coisas Eu também aprendi O tropicalismo me influenciou Eu estava ali no meio deles Ouvindo as conversas Participando das reuniões Ouvindo as canções que eram compostas Ouvindo coisas novas Ouvia muita coisa com o Gil E aquilo já me transformando E o tropicalismo me abriu um leque enorme Assim como para o Brasil Também foi benéfico Porque eu acho que Trouxe instrumentos eletrônicos Que na época Os bossanovistas não gostavam Trouxe uma linguagem nova Um comportamento novo Universalizou A música brasileira Então foi muito benéfico E benéfico para mim Porque eu aprendi também Com o tropicalismo Era muito gostoso Estar de essa maneira Ou vestir-se dessa maneira Vivir dessa maneira Como viviam vocês Em meio desse clima De opresão Por dictadura militar Que havia Crees que o tropicalismo A me gusta mais Decir-lhe tropicalia Porque parece psicodélia Era como La psicodélia brasileña Vos crees que era A verdadeira resistência Cultural Dessa época? O tropicalismo Totalmente Existia Me lembro que o Jorge Malt Frequentava muito As dunas da Gal Que era uma praia Onde eu ia com uma calé Uma praia Uma praia que ninguém ia Porque ali havia Uma construção E eles estavam fazendo Um duto Para jogar esgoto Lá no mar Então tinha Ninguém ia Porque ali Não era um lugar No Rio era assim? No Rio? No Rio E eu comecei a frequentar Ali com uma calé A gente trabalhava junto Naquela época E não ia ninguém De repente aquilo virou Tinha umas dunas De areia Porque estavam fazendo obra E ali virou Um lugar Onde Os Os hippies A nossa gente A nossa raça Naquela época Frequentava E o Jorge Malt Continuava a dizer Que ali Era protegido Por uma áurea Energética Onde ali Nós entrávamos E ficávamos ali Protegidos De tudo De ruim Que estava acontecendo No Brasil Todo O pessoal Progressista O pessoal Que criava Naquele momento Estava Estava agregado Por ali E vivia naquela praia De manhã À noite Nós vivíamos Entrava na praia Duas horas da manhã Da tarde Ou da tarde Iamos até Duas Três horas da manhã Passava em casa Para tomar um banho Dormia um pouquinho Daí voltava Todo mundo Para a praia Em pleno verão Aquela coisa Aquela caníbula Carioca Rio de Janeiro E era uma festa Mas era uma ilha Eu diria A gente brincava Era uma ilha De liberdade Uma liberdade Vigiada Mas era Um tipo De liberdade É estranho Mas era o que era Fora dali Eu tinha que haver De ser um comportamento Normal Agora ali Dentro daquela praia Era a liberdade Total Total Atenção Ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção menina Você vem Quantos anos você tem Atenção Precisa ter olhos firmes Pra este sol Para esta escuridão Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino Maravilhoso Atenção Para o refrão Uau É preciso estar Atenso E forte Não temos tempo De temer A morte A Tropicária Tem várias Várias explicações Pra mim Foi uma Uma aventura Poética Uma aventura Poética Uma tentativa De Abarcar Toda coisa Tropical As cores As roupas O comportamento Também Sempre tentando romper Não com o passado O rompimento Com o passado Mas muito pelo contrário Abarcando O passado Não é? E projetando Uma 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 visão De futuro Eu diria E englobou tudo Englobou As manifestações Exteriores Ao Brasil Aquela coisa Pop Do 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 Tempo Do 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 O início Do Beatles Rolling Stones Jimi Hendrix E tal Traduzindo para o Brasileiro No caso E aí Na música Caetano e Gil Traduziram Bem claro Essa coisa A juventude Os jovens Que Fazem música Hoje Todos herdaram Tem influência Do tropicalismo Que importante O tropicalismo Abriu portas E Hoje Eu acho que a maioria Dos compositores E cantores E músicos Tem Uma influência Muito forte Do tropicalismo Todos eles Eu ando pelo mundo Prestando atenção Em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Calo Cores Passeio pelo escuro Eu presto Muita atenção No que meu irmão Ouve E como uma segunda pele Um calo Uma casca Uma cápsula Protetora Ai eu quero Chegar antes Pra sinalizar O estar De cada coisa Filtrar Seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Cantando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos Que tem fome Pela janela Do quarto Pela janela Do carro Pela tela Pela janela Quem é ela Quem é ela Tudo enquadrado Remoto controle Eu soube que Gal Havia gravado os quadros Mas enfim Entre o tempo que eu soube E a hora que eu fui escutar Apareceu uma eternidade Fiquei completamente curiosa Queria muito ouvir E acho que ela fez uma coisa Com os quadros Que os quadros Tem muitas gravações E é a gravação Que eu sinto mais Apropriada da canção Onde eu me identifico Com isso Como intérprete Acho que ela cantou Os quadros Do jeito dela Não do jeito da canção E achei incrível E aquela introdução Da música É pra mim Uma coisa Toda vez que eu ouço Aquilo É mágico Ela mexeu No tempo da música Na divisão Eu sempre entendi A canção como um baião Ela fez do jeito dela Enfim Que é uma coisa Maravilhosa Aí quando eu ouvi A primeira vez Eu tive que escutar Compulsivamente Muitas vezes Pra acreditar Que aquilo estava acontecendo Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você Eu acordei Não tem ninguém a um lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Pinhela Pinhela Eu vejo tudo em quadrado Remoto controle Pela janela do quarto Pela janela do quarto Pela janela do Brasil Com o Ali E milhares de outros Eu fiquei um tempo mais Em São Paulo Depois eu fui pro Rio Com o show Que eu estava fazendo E acabei morando lá Mas eu acho que a minha voz Acabou sendo Um instrumento Que perenizou O tropicalismo Porque eu acho que a ditadura Poderia ter Castrado Ter O tropicalismo As ideias do tropicalismo E o fato de eu não ter ido Primeiro porque eu não tinha dinheiro Primeiro porque tinha minha mãe aqui A quem eu era muito ligada Que dependia de mim Eu não queria largá-la Então eu fiquei aqui Por muitas razões Era muito difícil Não foi fácil Eu sentia muita angústia Sozinha aqui Cantando Com aquele meu jeito de vestir Eu andava na rua Daquela maneira Que eu me apresentava nos palcos Com o cabelo Rippy Com as roupas que eu usava Eu andava assim E as pessoas me agrediam na rua Muitas me xingavam Ele mandava eu tomar banho Diziam que eu tinha piolho Não era fácil Não foi brincadeira Foi pesado Foi pesado porque Era uma época pesada Era uma pressão Claro Eu fui algumas vezes a Londres Visitá-los Trouxe músicas Gravei aqui Como foi que eu ia visitá-los A Caetano e a Gil Eu ia de avião E ficava lá um tempo Um mês, dois Voltava Eu fui umas três vezes Eu acho Ela ficou Quase como uma Quase não Praticamente uma porta-voz De todas as ideias Do tropicalismo No caso E foi uma coisa fortíssima Fortíssima Ela inventou uma voz Interna dela Barra pesada Maravilhosa Em princípio O Gal ficou morando lá em casa Em Botafogo Aqui no Rio de Janeiro Algum tempo E ali nós Era dia e noite Música Nós tocando Pensando Brincando Trabalhando Sofrendo Tudo Toda aquela coisa Daquela época Que era mais A coisa era mais Como o rompimento Era muito grande A coisa era muito profunda Em esse momento Havia que estar Atento a quê? Em esse momento Atento a tudo A vida As coisas Ao perigo Ao bom Ao ruim À vida Quantas noites Não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar Quando ama Volta Volta Vem viver Outra vez Ao meu lado Não consigo dormir Sem teu braço Pois meu corpo Está acostumado Sentir saudade De Bahia A veces Sinto Eu sinto saudade Da Bahia Eu morei na Bahia Agora muitos anos Depois que minha mãe morreu Eu resolvi morar na Bahia E morei muito tempo Mas houve momentos Assim nos anos 60 Sei lá Na volta de Caetano e Gil De Londres Em que a gente chegou a alugar uma casa Juntos E ficamos o verão lá E tal Me lembro que eu não tinha casa na Bahia Não Eu ia, alugava Eu ficava em hotel Passava as férias O verão E voltava E como foi a ideia De Los Doces Bárbaros? De quem foi? Eu acho que foi da Betânia Eu ouvi Caetano Falar uma vez Que foi da Betânia E juntamos E fizemos Nos anos 70 Os Doces Bárbaros O nome foi de Betânia? Se lhe ocorreu a Betânia? Não O nome eu acho que foi Caetano Que compôs com Gil A canção Doces Bárbaros Que recordas dessas presentações? Ah Foi espetacular Espetacular Era uma maravilha trabalhar juntos Era difícil Porque cada um tem sua personalidade Seu jeito Mas Sim, me imagino Mas foi bom Eu sou harmônica Eu gosto de trabalhar com harmonia E interação Mas foi muito bom Com amor no coração Preparamos a invasão Preparamos a invasão Cheios de felicidade Entramos na cidade amada Peixe espada Peixe luz Doce bárbaro Empezaste a incorporar Como falamos antes Canciones E produção Também de músicos Jóvenes brasileños Vos decís Que era algo Que necessitaban eles En este último disco En recanto Lo que me pasa É A primeira escucha No comprendo Todo ese Ropaje electrónico Esa vestimenta Con tu voz Mas depois De a pouco Uno vai entrando E vai entendendo Que se podem combinar Não é certo? Como foi Esa experiência En que Também estuvo moreno Que tem muito Que ver Com esse sonido Olha Esse disco Foi assim Caetano me convidou Para fazer Ele Encontrou comigo Em Lisboa Eu estava fazendo Um show De voz de violão Ele foi ver E Me disse Que gostou muito E me convidou Disse Olha Eu quero fazer Um disco Com você Ele explicou O que era Eu ainda brinquei Com ele Pensei Vai ser um disco Dance Music Dançante Ele riu Não Não tem nada disso Não é assim Eu já compus Uma música Você topa Eu disse Claro que eu topo Eu topo mesmo E E aí Nós começamos Para minha surpresa Eu achei Que ia demorar Um pouco Que Caetano Leva ainda Um ano Para Começar A produzir As coisas E aí Fazer Para minha surpresa Foi imediatamente Ele começou a compor Uma música atrás da outra Numa rapidez Estonteante Como eu nunca vi E aí ele foi mandando Via MP3 E eu fui Com Moreno Eu ainda morava Em Salvador Na Bahia E eu com Moreno Fomos escolhendo As tonalidades Aprendendo as músicas E escolhendo as tonalidades E mandava para o Cassim Trabalhar as ideias Que Caetano Teve Tinha Para as canções E Caetano foi materializando Aquelas ideias E me mandou E mandou para nós Uma base Muito rude Muito tosca Muito De que? Violão? E percussão? Violão? Ai, quem me der Como elas mandava? Não tinha nem violão Eu acho Tinha uns sons assim E algum instrumento Que dava a ideia Da tonalidade Uma tecla de piano E eu gravei Em cima daquilo Porque ele queria fazer Os arranjos Em cima do meu canto E aí eu Eu me abstraí Ele cantava A melodia Com esses ruidos E te mandava isso Não, aí eu Eu disse Um monte moreno Mas essa base aí É dura, hein Para uma cantora Cantar isso aí Mas eu me abstraí Me abstraí E a canção Vinha e eu cantei E eu cantei Isso aí foi Tanto que O Recanto Escuro Ficou a voz guia A voz que eu coloquei Na base tosca Eu venho De um recanto escuro Do outro lado azul do muro Não vou saltar Hablemos de Recanto De Recanto De este disco novo Que ela está fascinada Com esse disco Está fascinada Com o trabalho Que fizeram No estúdio Que fizeste Vos no estúdio Como produtor E teu papá Porque é um trabalho Para ela Extraño e novo Mas sempre está disposta A fazer uma coisa nova Sim Ela já fez coisas Muito estranhas Ela já vestiu roupas Muito estranhas Já cantou músicas Já deu gritos Até no disco Está gravado lá Coisas muito Inovadoras Para as suas épocas Como foi O processo de recanto O processo de recanto O meu pai Sabendo dessa capacidade Da Gal E achando Que essa capacidade Da Gal De mostrar coisas novas Estava um pouco perdida Esquecida Que as pessoas Tinham esquecido Que a Gal Tem essa capacidade Eu acho que meu pai Deve ter pensado nisso E falou Poxa Eu quero fazer Uma coisa nova Para a Gal Uma coisa que teste Mais uma vez Essa capacidade dela De expor De mutar De mutar E de se Se entregar Para uma coisa diferente Ele ficou excitado Me ligou E falou Olha Estou excitado Estou querendo Estou compondo Músicas para a Gal Estou pensando Em fazer um disco Para a Gal Mas a gente Tem que fazer junto Porque é uma coisa Que depende De uma construção Diferente Que você Com seus amigos E o seu jeito Vai conseguir Realizar Então imediatamente A gente chegou No nome do Cassim Como a figura central Para realizar Essas programações Esses sonhos Que meu pai Estava já planejando E meu pai Pediu para o Cassim Fazer coisas estranhas O Cassim Fez coisas estranhas E pensou Me falou O Cassim Me falou Poxa Mas aí A gente vai mostrar Para a Gal E ela não vai aceitar Você pensou Se eu não ia aceitar? Não, o Cassim O Cassim Diz Aí eu falei Não Vamos primeiro mostrar E ver o que acontece E a gente foi mostrar E a gente foi mostrar E ela não Em nenhum momento Ela reclamou Ela aceitou Tudo Não falou Tire isso Não disse nada Nada Só é claro Teve alguma dificuldade Para conseguir Cantar O tono Sobre Coisas que não tinha Quase nem tom direito Em breve só saio de noite A lua não me rasga o peito Coisas me faz feliz E só Não tenho jeito Difícil falar de Gal Alguma coisa Que já não tenha sido dita Sobre a voz e tudo Mas Eu acho que tem uma coisa Impressionante nela Que é A interesa Que ela tem no canto Como a interesa dela Como pessoa É transparente no canto A gente ouve aquela voz E ela é aquela pessoa Ali naquela voz E ao mesmo tempo A disponibilidade Que ela tem Quando ela se entrega Para os colaboradores Para os diretores Para as pessoas Que ela chama De diferentes tribos E ela tem essa coisa De experimentar aqui Ali E quando ela experimenta E quando ela se arrisca Ela vai inteira Se joga inteira É uma coisa incrível Mantendo sempre Aquela voz absoluta E é uma mistura interessante Uma coisa muito interessante Complexa E admirável Assim Invejável Eu diria A imagem mais bonita Que eu acho Do que eu vi Muitas vezes E li Dela dizendo Que quando ela era pequena Ela botava uma panela De feijão Na cabeça Para escutar o som Para escutar o som Da própria voz De programas Por segundo Os vocábulos iridescem Os hipotálamos minguam Tudo é singular E logo depois foi o Tudo Dói Que é a música que eu digo Que eu mais gosto Que eu mais gosto A música que mais me emociona É Recanto Escuro E a que eu mais gosto É Tudo Dói Porque eu acho Que Tudo Dói Sintetiza A estranheza Da Bossa Nova Especificamente De João Gilberto Da sonoridade Do João Aquela A economia O minimalismo E Principalmente A sonoridade É uma coisa Que eu Não sei como explicar muito Mas É totalmente Ali Tudo Dói É o universo João Gilberto Por que cantas? Por que cantas? É isso que eu sempre quis É a minha vida É o que eu gosto de fazer Eu acho Que é o meu trabalho E eu acho Que acima de tudo O meu canto É É É Pra mim é importante Porque eu levo As pessoas Tantas coisas Importantes Como informação Conforto Alegria Emociono As pessoas Isso Isso é um bem Que a gente faz Ao mundo E as pessoas Que não tem preço Isso Pra mim É o lado Mais importante Do meu trabalho É fazer bem As pessoas E ao mundo Né? Sim Isso é o mais importante Isso é a música também Que é uma visão espiritual Também Um pouco Do 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 Que é Exercer a minha função Eu acho que é isso Grazie a Gal Muito grazie Grazie Lá Quando a gente tá contente Tanto faz o quente Tanto faz o frio Tanto faz Que eu me esqueça Do meu compromisso Com isso e aquilo Que aconteceu Dez minutos atrás Dez minutos atrás Uma ideia Jadão Dão uma peia De aranha Crescer E prender Sua vida Na cadeia Do pensamento Que de um momento Pro outro Começa a doer Lá 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 Legenda Adriana Zanotto